Família Let's Play, muito obrigada por todas essas mensagens, viu? Valeu mesmo! Pessoal, e já deixa seu comentário aqui embaixo que ele pode aparecer no próximo vídeo! Antes de começar o vídeo, já deixa o like aí embaixo que isso ajuda muito o canal! Então, exploda de like, exploda de like, exploda de like, exploda de like! Então, bora lá! Você já conhece os nossos outros canais? Pedro Let's Play Games e Dad Let's Play? Inscreva-se para fazer parte da Família Let's Play! Isso aí, pessoal! Se inscrevam e ativem o sininho para receberem as novidades! Venha fazer parte também da Família Let's Play no Instagram! Nós estamos postando muitas fotos legais! Oiê! Oiê! O que é isso na sua cabeça, pelo amor de Deus? Tem uma tartaruga aí? Tem! O que ela tá fazendo aí? Tem uma tartaruga? Tem uma tartaruga aí! Onde? Nossa, você fez isso! Tartaruga! Robo Turtle! O tempo que você tem nessa Robo Turtle, a gente fez até um vídeo do Pedro abrindo ela, vamos deixar o link aqui em cima para vocês verem! O que você tá assistindo? Mooncase! Dessa vez! Mooncase! Mooncase! Ah! Você aí que tá assistindo, vocês conhecem a Mooncase e o Jotinha? Deixa aí nos comentários! A JVNQ! A JVNQ, que ela chama de Jotinha! Deixa aí nos comentários que a gente quer saber! Não é, o Jotinha? Pedro, mostra aí o que que tem no seu tablet de jogos, o que que você anda jogando, o que que tem aí? Mostra pra gente! Eu vou mostrar! Então, vamos ver! Vamos ver! Pedro, let's play! Ok! Tô gravando! Tô gravando! Vamos ver, então! Ele tem a pasta de jogos, nossa, quantos jogos! Não precisa mostrar todos, mas mostra os do momento! Quais os jogos que você... Do momento? É, do momento! Quais são? Do tablet! Do tablet! Do tablet! Do tablet! É um fogo de fantasma! Fantasinha camarada? Aham! Jihih! É camarada! Aham! Vou ver! O que que ele faz? Você tronçou? Tirei! Por que você tronçou? Porque eu tirei! Incomoda? É! Como é esse jogo? Fica só... Como é esse jogo? Você pode escolher outro, sem ser um fantasma! É! Pode escolher outros carros! Ai! Ah, é de corrida! Não! Não é de corrida, não! É de obstáculos? Sim! Tem que sair desviando? Não pode bater, ó! Senão... Não pode fazer isso! Não pode fazer isso? Não pode bater! Tá, tá! Vai lá, papazinho! Parece difícil! Calma esse! Sobe! Uhul! Vai! Acelera! Au! Au! Oh! Oh! Um presente! Não! Ah! Pegou um presente! Como é? O presente aparece do nada? Sim! Eu consegui um Holiday Car alguma vez assim! No presente aparece um outro... Carro! Veículo? É! Holiday Car! Deixa eu ver se eu acho! Hum! Esse é muito legal! Esse taca pizza! Olha! Tum! Tum! Yeah! Ele taca pizza! Uhul! E rodou pia! Olha! Ele taca pizza! Os carros eles gostam, ó! Aparece um coraçãozinho! É! Pra deixar o carro mais lento os que estão vindo quando ele taca pizza? Mas tem que desviar mesmo assim, né? É! Puta pizza! Au! Au! Próximo jogo! Próximo jogo! Esse parece difícil! É difícil? É! Esse daqui eu gosto muito! Ah! No outro vídeo que a gente fez mostrando você já tinha falado desse também! Então ele continua sendo o vídeo do momento? É! O jogo do momento! É! Que na verdade é só espancar esse bonequinho! Coitado! 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 Deixa eu já pegar! Eita! Olha o que que eu ganhei! O que que é esse? É um raio-x! Vamos ver! Eu vou usar! Vamos! Deixa eu ver! O que que é esse? Aqui ele deve ser esse Biong! O Album! Vem aí! Ah! O que que ele faz? O que ele faz? Ah, tá aqui. Deixa eu levar ele pra cá. Scan. Vai esconder. Ah, mas pelo menos não causa dano nele, né? Tem certeza. Causa? Vamos ver. Eita, peguei. Ele tá tóxico. Ah, tá tóxico. Ah, ele fica tóxico. Vai. Ah, será que ele vai morrer? Ele não morre. Esse personagem aí não morre nunca. Coloca fogo, faz um monte de coisa. Morrer não, né? Porque ele não tem vida. Eita, perdeu a cabeça. Cadê? Caiu. Cabeça dele caiu. Aí não, só lá no raio-x. Coloca de novo. Cadê? Eita, caiu de novo. Ai, ele tá levando choque. Eita, ele tá abri... Morri. Ele morreu. Ele morre? Ele tava tipo... Esse personagem morre? Morre. Deixa eu escolher a ela. Ai, eu achei que eu não morri. Próximo jogo. Próximo. Qual que você tá jogando? O Clash você não joga aqui, né? O Clash joga no celular. É, eu não jogo. Joga no... Celular. Celular. E grava no celular também? É. Ah, grava no celular. Que jogo é esse? É de zumbi. Pró, passei. Já começou o jogo agora. Tá, 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 tá. Ai, esse eu não conheço. Esse daqui eu já tô nível pró. Nível pró? O que que é nível pró? É que nível? Nível pró é muito nível. Ah. Pró. Propaganda. O que que tem que fazer nesse jogo? Eu vou destruir esse boss. Vamos ver. Tem que matar zumbi. Matar zumbi? Tem. Matar zumbi. Pegou também resfriadinho. No carnaval, será? Eu acho que é. Pode ser. Ai, meu Deus. Sai daqui. Oh. Ai. Ai, fiquei colado. Não, não. Sai, 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 sai. Sai daqui. Desveio. Aqui. Aqui eu desviei. Nossa. Tô atirando pra tudo, qualquer lugar. Ai, desviei de novo. Aqui. Aqui é nível pró, meu filho. Eu desviei. Ah, não. O cara da bamba. Qual que é o objetivo? É matar zumbi. Muitos zumbis? E passa de fase? É, passa. Sai. Ai, desviei. Meu Deus, eu vou morrer. Socorro. Morri. Vamos lá. Próximo. Próximo. Do momento. Dragon. Dá pra ver meu rosto. Ah, é. Tá um reflexo. Vou gravar aqui do lado. Vai, mostra aí. Como é esse jogo. Não é só propaganda. Esse jogo. Isso. Como é esse jogo. Mostra aí. Eu sou um dragão. Eu tô já na fase, deixa eu ver. 23. E o que tem que fazer? Esse é o que eu já zerei. Nossa. Meu Deus. Você joga bastante baixo. E aí, na nova atualização, conseguiu esse daqui, ó. Na nova atualização. E eu tô jogando aqui já na fase 23. Você joga bastante, né? Eu sou um dragão. Eu tenho que, pum, atirar, ó, bola de fogo nesses Minions. E, ah, ai, eles não podem me matar. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, cinco corações. Que não pode encostar, né? É, e se eu segurar aqui, ó, fica tudo... O resto, câmera, lenta, vamos... Oi, tudo bem. Mas sempre pode ficar em câmera lenta? Sempre. E eu posso dar um ataque, assim, de rabada. Como é um ataque de rabada? É se você avulsar, ó. Avança, avulça, viu? Isso é um ataque de rabada. É. E isso é um ataque de explosão. Um ataque de explosão. Ai, parece difícil. É difícil. Ai, meu Deus. Sai. Ai, meu Deus. Ai, arqueiro. Ai, meu Deus. Arqueiro. Quanto arqueiro. Ó, o arqueiro aqui. No ali. Pronto, já decorei. Gente, pra mim parece difícil esse jogo. Meu Deus, tá difícil. Toma. Ai, ai, acertou. Próximo, ó, próximo. Eu me distraí aqui. Vai, próximo jogo do momento. Próximo jogo. Ai. Próximo jogo do momento. Qual é? Próximo jogo do momento. Próximo jogo do momento. Ah, esse também. Ó, esse faz tempo que tá no momento, hein? Próximo jogo do momento. No outro vídeo, você também mostrou esse. Pac-Man. Pac-Man. Eu desbloquei o piro. Esse é o tradicional, né? Pac-Man. Eu tô no modo crossing road. Ah, não é o tradicional. Por quê? Modo crossing road. Ah, é o cenário, né? Você tem que comer as moedinhas. E eu viro a galinha do crossing road. Ah, e não pode encostar nos carros. Ah, entendi. Agora eu vou comer todo mundo. Pau, pau. Ué, pode? Eu vou comer, tá azul eles. Ah, quando fica azul, pode. É tipo fantasminha, mas é em... É em... Versão... Pac-Man. Cross-off. Eita, nova atualização. Ai, tá com vários. Você gravou no canal de jogos. Foi numa versão assim? Não, agora é... Agora é novo, ó. Que legal. Agora tem coisas novas. Ó, vou mostrar então. Só mais esse e finalizar. Ah... Mas é a primeira vez que você tá jogando. Então é esse e finalizar. Sim. Pinguim. Ó, pinguim. Olha. Ponto, peraí. Eu agacho. Pra ir mais rápido. Esse não é do momento, porque é a primeira vez que você tá jogando, né? Nossa. É? E é muito da hora. Olha. Esse é o do futuro, então, do momento. Do futuro momento. É? É do momento futuro, é assim? É do momento futuro. Tá. É, consegui. Tem mais algum? Tem. Qual? Sempre eu faço, né? Sempre eu faço, né? É, tá fazendo um efeito sonoro. De novidade. Ô, disse, esse é novidade. Esse aí? Esse. Ué, isso eu nunca vi na vida. É muito novidade? Muito novidade. Vamos ver o que ele faz. Tem muita gente que sabe. É. Vamos ver. Já começa com o urso explodir. Então, que explosão, né? É. Vai. Nossa, aí o que ele faz. Ah. E só, né? Daí já tá bom, né? Eita, pega, olha o que que eu ganhei. Nossa, hoje eu tô sentuda, né? Nesses jogos de espancar as pessoas. Tá ganhando. Esse deve ser em magia, né? Super. Novos itens. Aqui, ó. Ele tá ganhando aqui no vídeo. Ganhei. Tá, o que que ele faz? Ó. Eita, pega. Esse é tipo aquele. É? Esse é tipo aquele do boneco de destruir, assim? O boneco. Ó. Meu Deus. Olha. Meu urso. Coitado do urso. Será que dá? Duas. Gente, mas por que essa destruição? Não é legal o jogo de passar de fase, lutar, pular, essas coisas? Aqui, ó. Tô lutando. Meu Deus. Do que de destruição, hein? Não é melhor, não? Eu tô lutando, ué. Meu Deus. Olha. Vou cortar ele. Meu Deus. Coitado do urso. Cortado. Então, esses foram jogos. Do momento. Então. Isso. Espero que eu tenha gostado. Se você gostou, dá uma voadora do like. Tchau. 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 Fight, 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 fight. Where have you been? Oh, pick up. Oh, oh, you hear me? Oh, 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 oh.